Fala colorado do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu tô voltando com novas informações de um tom internacional aqui nessa tarde de sábado, né? O Inter que tem uma proposta do Palmeiras e o Palmeiras não quer desistir de Roberto, a Leira, nova presidente do Palmeiras, que é dona da crevista, quer levar o Roberto pra lá. E pode surgir uma nova proposta nos próximos dias e essa proposta eu vou te contar qual que é agora ao longo desse vídeo. Além de tudo isso, vamos falar sobre a possibilidade do Edenilson deixar o Internacional, porque o Inter já estipulou um preço e esse preço, caso o Atlético Mineiro siga adiante, ele pode tirar o Edenilson do Internacional para a próxima temporada. E além de tudo isso, vamos conversar com o D'Alessandro. D'Alessandro que tem um contrato assinado já com o Internacional, deve assinar o contrato e prós esse contrato deve assumir algum cargo diretivo dentro do Internacional. Porém, o vice-presidente de futebol do Internacional desconhece dessa informação. Será que o presidente está trabalhando nessa negociação sem falar com o vice? É isso que a gente vai descobrir no dia de hoje. Então, antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente eu peço para tu deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Também não te esquece de se inscrever nesse canal para a gente tentar, já batemos mais de 11 mil colorados, então já vai deixando aí e te inscrevendo no canal. Também não esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Então, agora todos os assuntos falados, vamos começar o vídeo de hoje, então, exatamente falando sobre essa possibilidade, primeiramente, do Ednilson sair do Internacional. Para começar, o Ednilson, ele tem contrato até 2023 com o Internacional e isso não seria nenhum problema. Porém, o Ednilson, ele tem uma multa para poder sair do Internacional. Essa multa para o exterior seria de 3 milhões de dólares, que dá basicamente 18 ou 19 milhões de reais. Seria uma multa muito baixa pelo futebol que o Ednilson pratica nesses últimos anos, sendo um dos principais jogadores do Internacional na atualidade. Porém, caso algum clube do futebol europeu, basicamente seria a Arábia, que tem sempre o interesse do Ednilson, oferecer 3 milhões de dólares à vista, o Internacional perde o atleta. E o que isso pode ser de interessante? Daqui a pouco vale mais a pena vender o Ednilson para o mercado interno. Por quê? Porque a multa do Ednilson para o mercado interno, para o mercado brasileiro, ela é mais alta. Ela é cerca de, basicamente, 40 milhões de reais. E o que o Inter pede? O Inter não pede o valor da multa. Até porque o Ednilson vai fazer 34 anos e já é um jogador muito velho, convenhamos, né? Vai ficar sendo um jogador já muito experiente. Já não é aquele jogador que vale tanto dinheiro exatamente por ter 34 anos, quando fizer 34 ano que vem. Por causa disso, o Inter pede 5 milhões de dólares pelo jogador, que dá, basicamente, quase 30 milhões de reais para um jogador de 34 anos. E caso o Atlético Mineiro, que tem interesse na contratação do jogador, a troca está completamente descartada, o Atlético Mineiro não quer trocar ninguém pelo Ednilson. Exatamente porque qualquer jogador que o Atlético Mineiro oferecer vai ser mais caro que o Ednilson. Por exemplo, o Guilherme Castilho, que era o jogador que estava no Juventude na temporada passada, ele é mais caro que o Ednilson. Por quê? Porque ele tem apenas 21 anos. O Savarino, o Savarino vale 7 milhões de euros. Também é maior que o Ednilson. Então, por causa disso, o Atlético Mineiro vai oferecer grana. E quanto que ele vai oferecer? Não sei se chega aos 5 milhões de dólares. O meio campista do Internacional, ele está muito satisfeito no Inter e ele quer ficar para 2022. Ele não quer trocar de clube. Por um simples motivo. Porque ele quer jogar a Copa do Mundo de 2022. Posterior a isso, ao que tudo indica, ele até deixa o Inter. Mas para o ano que vem, ele ainda deve permanecer no Internacional para poder jogar a Copa de 2022. Porque se ele for bem no Internacional, ao que tudo indica, ele vai ter condições de jogar a Copa do Mundo. E se ele for para o Atlético Mineiro, ele não vai ser titular incontestável. Ele pode ser até que fique no banco de reservas. Porque lá tem Alan e Jair. E lá como tem Alan e Jair, daqui a pouco, se tu não joga tão bem, tu vira banco de reservas. E no Inter, aqui, o máximo que ele vai ter, a principal competição do Ednilson, pode ser daqui a pouco um Bosquilha, um Johnny, ou até um outro meio campo que o Inter vai trazer. Mas nada vai se comparar ao meio campo do Atlético Mineiro. Por causa disso, ele não deve trocar de clube na próxima temporada. Outra coisa que a gente tem para falar é sobre Andrés Nicolás D'Alessandro, que já fechou com o Internacional para a próxima temporada. O Tyson fez até uma postagem, tendo uma foto com o D'Alessandro, que tudo indica, já está tudo certo. E a única dúvida agora é o contrato do D'Alessandro. Se são contatos de três meses ou um contrato de seis meses. Há uma possibilidade de ser apenas de três meses, onde ele joga a pena o Campeonato Gaúcho e aí se aposenta do Inter. Mas também exige uma possibilidade do contrato ser de seis meses. O contrato mínimo tem que ser de três, porque no futebol o contrato do jogador tem que ser no mínimo de três meses. E por causa disso, poderia ser esse contrato. Mas por que existe a possibilidade de ter um contrato de seis meses? Porque daí ele jogaria um pouco mais e depois assumiria algum cargo diretivo dentro do Internacional. Ele vai ganhar um salário simbólico dentro do Internacional. Algo de 50 mil reais por mês, tá bom? Mas ao que tu diria que ele está tudo certo com o Inter e deve virar esse novo reforço para a próxima temporada. Agora, óbvio, não deve ser um reforço que o próximo treinador deve usar muito. É só para ele poder encerrar a sua carreira. Para deixar muito bem claro. Outra coisa que a gente tem para falar é a última desse vídeo. Falar sobre o Euroberto. Palmeiras está muito interessado na contratação do Euroberto. Quer muito o Euroberto para a próxima temporada. Eles já anunciaram o Rafael Navarro, que era aquele atacante que o Inter queria incessantemente para a próxima temporada. Eles acabaram fechando com esse jogador. Só que agora eles querem levar o Euroberto também. E eles já fizeram uma primeira proposta que foi prontamente recusada pelo Internacional. Onde eles ofereceram 10 milhões de euros e 4 jogadores. Kusevich, Vitor Luiz, Luiz Adriano e Matheus Fernandes. Oferecendo esses 4 jogadores mais 10 milhões de euros. E o Inter recusou essa proposta. O Inter fez uma contra-proposta ao que tu indica. O Inter sonha com 20 milhões de euros. O Inter quer 20 milhões de euros. Porque com 20 milhões de euros o Inter tem 75% de jogadora. O Inter ficaria com cerca de 17, 18 milhões de euros. E daria basicamente mais de 80, 90 milhões de reais. Quase chegando a 95, dependendo de quanto tiver o Euro no dia. E tudo isso à vista. Vale deixar claro. Nada parcelado. Tudo tem que ser à vista. Só que o Palmeiras obviamente não tem os 20 milhões de euros. O que o Palmeiras vai fazer? Existe uma possibilidade do Palmeiras oferecer novamente os 10 milhões de euros. Continuar com esses 10 milhões de euros. Só que aí oferecer outros jogadores. E que jogadores podem ser esses? Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Zé Rafael. Mike. Lateral direito. O Zé Rafael Meia. Assim como o Gustavo Scarpa. Ou até o Danilo. Que é um dos principais rolantes da última temporada. Também do Palmeiras. Existem essas possibilidades. Deles oferecerem dois jogadores. Dois jogadores. Desses quatro. E mais os 10 milhões de euros. Porque a Leila. Presidente nesse momento do Palmeiras. Quer levar muito o Roberto. Assim como já está contratando o Rafael Navarro. Então pode ser que haja um negócio. E eu quero já fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que por 10 milhões de euros. Mais o Gustavo Scarpa. E mais algum dos três jogadores que eu citei. Que é o Zé Rafael. O Mike. Ou o Danilo. Desses três. Mais um. Vocês aceitariam a proposta do Palmeiras? Dando o Iroberto para o Palmeiras? Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários. Eu balancei bastante. Caso acontecesse a proposta. Mas a contra-proposta que o Inter fez. É 20 milhões de euros. Sem nenhum jogador. Tá bom? Então eu vou ficando com o Existe por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Eu vou ficando com o Existe por aqui. Amanhã de manhã. Domingo. Talvez com um novo treinador. Eu estou de volta com novas informações. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui.